olá pessoal tudo bem com vocês aí espero que sim comigo está tudo bem aqui né depois de 3 4 dias cheio de frio né lotado de frio aí nesses dias frios de junho aí ó agora que as abelhas estão começando a sair da caixa né com melhor comprar com mais frequência né e estão visitando bastante manjericão aqui eu tenho algumas alguns vasos aqui em casa aqui no fundo de quintal onde eu tenho meliponário meu né é um mini meliponário pequeno não é exagerado não e as abelhas estão a todo vapor aqui as principalmente as pequenininha né jatai mirim iraí estão todas aqui visitando manjericão então eu planto bastante em vasos manjericão as outras florzinhas né cravo maria sem vergonha tem bastante plantas aqui que eu tenho frutas sabia só que não tá com flor agora e outras plantas que que dão que elas visitam né e aqui nesse manjericão aqui ó mas lotado lotado de abelhinha olha até com polenar nas patinhas muito bonitinho né e elas estão para todos os lados aqui querendo dizer eu mostrando pra vocês aqui que é se você não tem muito pasto apículo aí nas perto da sua casa se você está criando a abelha sem ferrão em casa né faça isso faça isso e você vai ajudar um pouco elas né vão visitar bastante seu quintal né até seus vizinhos você pode pegar umas muda de manjericão se corta uns galinho e coloca em garrafa pet com 50 por cento de areia grossa 50 por cento de terra comum né e ela ele pega facinho e dá muita floração hora da floração quase o ano inteiro né com muitas abelhinhas pequena visitando né e olha aqui também ó aqui é uma tubuna uma tubuninha tá vindo aqui também essa daqui é uma iraí tem bastante iraí tubuna só os mandaguarim que não estão vindo aqui por enquanto tem mais lá em cima lá eu vou pegando garrafa pet também pego garrafa pet coloco terra jogou adubo também adubo não esterco né esterco de de gado ou de cavalo que tem aqui por perto eu faço isso daí tá vindo da guacho pai guacho pé também aqui arapuá tem bastante olha a caixinha como que tá a caixinha já tá aí ela está e bastante abelhinha e bem bem na cara dela não vai muito longe não para ir buscar pólen e nécta né aqui tá o miliponário meu tem as mandaçaia tão tudo tudo aqui uma perto da outra tem mirim junto e aqui embaixo eu tenho iraí três cachos de iraí né só já tá aí que tem que ficar um pouco mais longe não elas brigam mesmo só que as mandaçaia não vem muito aqui não no manjericão as mandaçaia gosta de ir mais longe não vem aqui não só vai só vem quando tá o fruto sabiá tá com florada aí elas vêm mas vem forte vem bastante vem bastante vem até urussu urussu não é bugia bugia também vem se você ficou até aqui assistindo nosso nosso vídeo é meu muito obrigado de coração é chama um amigo para assistir nosso conteúdo se inscreve no canal aí ajudar a gente chegar a mil inscritos ficam todos com deus e até o próximo vídeo